E gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim E eu espero que a câmera também esteja direito Tá Bom gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês muito legal Que é um vídeo sobre minhas coisas de JB Eu espero muito que vocês gostem, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal E se vocês quiserem me enviar alguma coisa, por exemplo Uma foto de Justin Bieber, uma maquiagem, uma cartinha Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? No endereço Então é isso, vamos lá Lembrando que eu não tenho quase nada de JB, tá bom? Eu tenho mais ou menos coisas Primeiro eu vou começar mostrando esta blusa Eu espero muito que esteja focando, porque essa blusa é Mara Que eu ganhei no dia do meu aniversário, que foi dia 6 de abril Ela é toda branca, o cheiro tá maravilhoso E eu usei ela só uma vez Então aqui eu acho que ele tá a Estrela E aqui tem a foto de JB, que eu esqueci o nome do programa Ui, quase que eu caí Que parece o Danilo Gentilho, sabe gente? Só que ele está vindo, então Aí aqui Aqui embaixo tem escrito a Estrela Aí aqui em cima tá isso Aí aqui, a próxima blusa é essa aqui Que é preta Nunca usei Eu ganhei ela no dia do meu aniversário Que ela tá... Esse aqui, se eu não me engano É do ensaio da Calvin Klein Que o Justin Bieber fez E é isso E essa foto de Comara Olha Ela é preta, essa blusa Quero be so for my friends Que tu were to do my friend Tari da tu My be bitches Aí aqui é esse Tais Drill Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill, Tais Drill Nunca usei essa blusa também Todas eu ganho de 6 de abril Que foi meu aniversário E vocês não me enviaram todos os aniversários Estou muito triste Aí aqui, essa blusa é preta Aí pronto Aí agora eu vou mostrar as coisas que ficam dentro dessa pasta aqui Nossa gente, que louco Olha, que louco Reflete Aí aqui, essa pasta aqui Que ela é muito linda Só que não Que aí é alguma coisa de papel e tal De papeleria e tal Ó, primeiro eu vou começar de maior por menor Primeiro tem isso aqui Que é uma folha normal Que eu escrevi algumas músicas Não são minhas favoritas Porque todos pra mim são minhas favoritas Mas eu escrevi as que veio na mente Eu tava com vontade de escrever Aqui tá escrito Biber 1994 Sorry Forever Swag Never Say Never Supra Purpose E Biber Não é que fez isso Aí o próximo É esse aqui Da revista Caras Que Que Também A mais de tá linda Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha gente Que lindo E tá a foto dele aqui também Pro ensaio da Pro ensaio da Ai Ai Fim tendo meu olho Também tá pro ensaio da Calvin Klein Tá Olha que linda essa foto Ela é maravilhosa Como a foto Fica feita Sem o Justin Bieber Se tem o Justin Bieber Quer dizer É Aí a foto de manhã também Que eu tenho dele É essa aqui Que eu tenho certeza Que ele tá cantando Purpose Porque ele só canta É Assim Purpose Que ele E eu choro muito De ouvindo Purpose Purpose E pra mim É uma das minhas músicas Favoritas Sério Aí aqui Ele tá deitadinho Que eu tô no Purpose Um delicinha Né gente Com esse iPhone aqui E ele abraçadinho Com a mão da garota E essa foto aqui É a coisa mais linda do mundo Eu choro Aí aqui Próxima É Gente Eu vou mostrar primeiras fotos Depois eu mostro algumas coisas Sem ser isso que eu tenho Eu tenho essa foto aqui Linda Esta foto aqui linda Também Esta foto aqui linda Essa foto aqui linda Essa foto aqui linda Essa foto aqui linda Tá de cabeça do baixo Essa foto aqui linda Essa foto aqui linda Essa agenda aqui linda Que é que ele está escrito Purpose E ele cantando Alguma música Que eu não sei Aqui E aqui na frente Tá escrito Sorry Com essa foto aqui linda Aí aqui Tem esse DVD aqui Que ele tem as músicas Mais antigamente Sabe gente Que a minha irmã Comprou ele Tipo Era em 2011 2010 Por aí Por aí Aqui tem as músicas Aqui tem as músicas Never let go Espera aí Não precisa mostrar Never let go Aí tem One time baby One last It's gonna be one last One last long One last long Opa Muito bom É O smile Love me Ah gente Tá bom Vocês sabem né Qual é O melhor do Justin Bieber E aqui dentro E aqui dentro O CD ainda tá pegando E também tem Aí agora eu vou mostrar Vocês gente É Por último As coisas que eu vou comprar Um caderno Que eu vou botar Os anúncios que passam No jornal sobre o JB Tem esse aqui Que é soltinho no Rio Quando ele chegou Aqui no Brasil BR Então Bieber na praia de Ipanema Fãs de Bieber acampados Arrasou na manobras Justin Bieber beijando Essa menina aqui Superbe Mega otária Que tava desfazendo dele Essas meninas aqui Que tavam aqui embaixo Escrito Bieber Não sei o que Cadê você Bieber Que quando Justin Bieber Tava vindo de jumento Que eu acho que vocês não sabem Mas ele tava vindo de jumento E aqui tá escrito É Bieber não perdeu tempo E deu um Chega mais o Luciano Luciano é uma Otária Porque Luciana Fez essa cara aqui Beijando o Bieber E aqui tem esse trequinho Que é escrito Ontem à tarde Bieber aproveitou Pra fazer uma trilha Na Pedra da Gávea E foi cercado por fãs Então Essas foram as coisas Gente Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Me enviar alguma coisinha Do Bieber É só enviar Que eu vou estar Ó Gravarinho Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Mandei uma cartinha Pra mim Mandei alguma coisa De Justin Bieber Mandei maquiagem Mandei o que vocês quiserem Mandei o rato mútuo É isso Um beijo e tchau Mandei o que o rato mútuo